É! Asas em Livres Quando a gente se encontrou pela primeira vez Achei que era um sonho e não acreditei Eu vi na minha frente o amor da minha vida Palavras com promessas e sussurros teve a sua vez De entrar nos planos que a gente fez Hoje eu me encontro num beco sem saída Verdades, segredos, mentiras, você me escondeu Foi beijos, abraços, loucuras, o que aconteceu? Não pode torturar, dizer que está com outro pra me ver sofrer O amor suporta tudo, eu quero você Eu me apaixonei por causa de um beijo Isso é loucura, trocar meus sentimentos por uma ilusão Você já é a dona do meu coração Você sempre foi o amor da minha vida Eu morro mais ao curo dessa ferida Quando a gente se olhou pela primeira vez Achei que era um sonho e não acreditei Eu vi na minha frente o amor da minha vida Palavras com promessas e sussurros teve a sua vez De entrar nos planos que a gente fez Hoje eu me encontro num beco sem saída Verdades, segredos, mentiras, você me escondeu Foi beijos, abraços, loucuras, o que aconteceu? Pode torturar, dizer que está com outro pra me ver sofrer O amor suporta tudo, eu quero você Eu me apaixonei por causa de um beijo Isso é loucura, trocar meus sentimentos por uma ilusão Você já é a dona do meu coração Você sempre foi o amor da minha vida Pode torturar, dizer que está com outro pra me ver sofrer O amor suporta tudo, eu quero você Eu me apaixonei por causa de um beijo Isso é loucura, trocar meus sentimentos por uma ilusão Você já é a dona do meu coração Você sempre foi o amor da minha vida Eu morro mais ao couro que essa ferida Música 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 Música